O projeto das Três Marias é um projeto baseado no tango, no tango fusão. Tenho cação, tenho flamenco também, tenho boleiro, um bocadinho de bossa nova, digamos que é uma mescla disto tudo, uma súmula disto tudo. E neste último trabalho, este bipolar, de facto há um desvio, há toda a linha, toda a coerência musical, aquela em que nós acreditamos e naquela em que nós iniciamos de facto o projeto. E este bipolar tem de facto um desvio quando nos surge uma marijoana. Nós costumamos dizer que o bipolar é a nossa patologia musical. É também este disco, nota-se aliás uma complicidade enorme entre as três, houve uma transformação desde 2008 até agora em relação ao projeto. e de facto sente-se neste último disco e sobretudo nas músicas mais sérias, no lado mais sério, portanto no nosso pólo mais sério, digamos assim, sente-se uma complicidade enorme entre as três. De facto agora somos os mesmos Três Marias, sou eu, é a Fátima Santos no acordeão e a Marina Remélico no violino. Eu creio que não há nenhum projeto em Portugal, e digo isto sem pertencioso nenhum, mas não há nenhum projeto em Portugal de facto a tocar tango. E nós de facto toquemos tango, depois fundimos o tango com outros géneros, com outros imaginários musicais. E eu acho que essa é a grande diferença entre nós e outros grupos. Depois é um grupo só de mulheres, somos três mulheres com instrumentos ligados ao tango. O Bandonion obviamente não o temos, temos uma excelente acordeonista, temos um excelente violino também, uma excelente violinista, e temos também a guitarra. e eu acho que essencialmente a diferença está aí, é que de facto nós não temos ninguém a fazer tango. E acho que nisso nós fomos completamente inovadoras. Maria Joana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Maria Joana, na sua marquise, arrancava o pelo e fazia a miss. Maria Joana, na sua marquise, e a Fátima Santos é do Oliveira do Hospital. De qualquer forma, vivem aqui e portanto apresentar o projeto na nossa cidade foi muito bonito, sobretudo. Para nós é sempre ótimo estar a tocar, ainda por sempre numa sala de espetáculos numa casa de luz, obviamente que sim. Havia muitos nervos à mistura, mas eu acho que o espetáculo riu muitíssimo bem. As pessoas saíram lá muito satisfeitas, acharam o espetáculo muito bonito. Conseguimos transmitir a nossa música, conseguimos transmitir o nosso humor e sobretudo mais uma vez conseguimos transmitir às pessoas a nossa cumplicidade, quer musical, quer pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas saíram lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL